Jovens em busca de uma nova oportunidade se engajam na campanha do Outubro Rosa, prendendo aí a responsabilidade social. Em conjunto com funcionários internos da fase ensaiam uma canção e vão entregar almofadas em forma de coração em hospitais. As atividades do Outubro Rosa na fase começaram hoje, com a programação voltada para a sociedade e para o público interno. A gente vai ter uma ação de atendimento às famílias dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Todos nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior incidência de câncer pela questão étnica. Então, o trabalho que a fundação faz, primeiro, é envolver os nossos adolescentes na construção de uma música que nós vamos apresentar. Esses mesmos adolescentes estão há um mês confeccionando corações e esses corações serão doados aos hospitais que têm tratamento oncológico. Os 32 adolescentes e 12 servidores do coral da fase apostam na música para levar uma mensagem de persistência e motivação para doentes do câncer. A letra foi criada pelo Wagner e a melodia conquistou os adolescentes. Foi inspirado em pessoas, como colegas, como alguém da família, assim, que estão passando por essa situação, né? Por isso que, às vezes, acaba a gente chorando na hora de estar ouvindo a letra, porque tem um sentimento muito forte ali nessa letra. É mostrar que a sociedade precisa desse alerta e que eles estão passando por uma situação, mas que eles estão participando, sim, da vida da sociedade, estão envolvidos, sabem o que está acontecendo e estão participando. E ainda vem sorrir...